Técnica vocal com sua competência e com seu sucesso e as pessoas que estão em casa. É bomba o que vocês vão ouvir agora aqui no programa João Inácio Show com os principais cantores da banda Moda de Caju que estão deixando a banda agora e vão contar coisas pra gente. Ricardinho, fica em pé, Ricardinho. Mostra aí, Ricardinho, como você sabe cantar, Ricardinho. Programa. Cantar um texto? Um textinho, vamos lá. João Inácio Show! Vamos lá, galera, comigo. Quem sabe, lembra e canta comigo assim, ó. Canta comigo aí. Com vivendo e sem vida, ela quis me separar. Acontei, então, mais brigas, vou te amar. Sem você, não vou mais viver. Sem você, eu sei que vou sofrer. Viva em busca de caminhos, onde eu possa te encontrar. Fiz e lamas e espinhos, vou sonar. Sei que o tempo não há faca. Faca se ficou de uma nova cabeçada. E acabou. Solta a voz e canta comigo aí, ó. Sem você, não vou mais viver. Sem você, sei que vou sofrer. Sem você, eu não vou mais viver. Sem você, eu não sei que vou sofrer. E aí? Eu não sei por que acreditei. Você me abandonou. E mesmo só, longe de mim, por outro amor. Sei que o meu coração não vai suportar. Viver em cada olhar. Eu sou assim, e quero te ver. Eu sou assim, e quero me ver. Você não dá, quero ouvir. Eu sou assim, e quero te ver. Eu sou assim, e quero te ver. E o gatinho, tá saindo da moda de gajo. Vem chanzar comigo aqui. Porque o povo todo quer saber que história é essa. De risco de morte. O povo todo quer saber, através do programa João Inácio Show. Aqui da TV Diário. Que história é essa? E a Valéria Cavalcante. Que voz. Obrigada. Ela também tem coisas incríveis pra contar aqui. A gente quer ouvir você. A gente quer ouvir você. A gente quer ouvir. Vamos cantar? Vamos cantar? Essa vai pra todos os sonhos. E a galera que tá curtindo esse domingão hoje, né, Jonas? Esse programa especial hoje. Perfeito. De vocês. Vai pra frente. Vai pra frente. Bora lá. Valéria Cavalcante. Vamos cantar comigo. Vamos lá de gajo. Você vai saber de como faz o chão. Essa aí. Essa é o hino. Cantar. Canta comigo, você, Zé. Você sabe muito bem que eu vou voltar. Se a saudade de que emana fique o sol, vou sentir o mesmo sol em mim também. A galera canta. A galera canta. Canta comigo, você, Zé. E Valéria estão deixando Loda de Caju e vão revelar aqui no programa do quê? Canta, Valéria. Canta, Valéria. A galera enlouquece. Você tá agora, né? Vamos começar. Uma grande... Olha aí, olha aí, olha aí. Mais um, mais um, mais um. Programa João Inácio Show. Bem, agora a gente vai entrar no assunto Valéria Cavalcante. E Ricardinho Caju. Eles são, eles estão entre os maiores cantores da história do forró do Brasil. Nota de Caju se notabilizou como uma das grandes bandas de forró. E eles agora estão saindo de Nota de Caju. Ricardinho, antes de entrarmos no assunto, quantos anos de banda Nota de Caju? Doze anos. Você começou a cantar com que idade? Dezessete. Começou em outra. Outra banda? Sim. É... As bandas que eu contei? Não, você começou em outra banda. Ah, com 17 anos eu comecei. Não começou na Roda de Caju? Não, não, não. Em outra banda. Você é casado? Sim, casado. Tem filhos? Tem, tem sim. Quatro filhos. Quatro? Quatro. Você casou uma vez, duas vezes? Duas vezes ou mais vezes? Tive um filho num relacionamento e agora tô casado. Com uma esposa. Agora? Rock Lady. Rock Lady. É. Você trouxe um dos seus filhos? Trouxe. Ricardinho, filho. Ricardinho, fica em pé, Ricardinho. Fica em pé, hein, pai? Fica em pé, pai. Fica em gato. É um rapaz bonito. Eu era daquele jeitinho ali. Era magrinho assim? Desse jeito aí. Ô, Ricardinho, você tem quantos quilos, Ricardo? Hoje eu tô com 140. 140. Qual é a sua altura? 1,63. Como ele não é um homem alto, 1,63, 140 quilos é muito quilo. São muitos quilos. Ricardinho, cantor da Banda Moda de Caju, está aqui pra dizer que, cheio de decepções e grandes mágoas, está saindo da Banda Moda de Caju. Valéria Cavalcante, essa grande cantora, também saiu da Moda de Caju por causa de grandes decepções. Ele, Ricardinho, está ameaçado de morte. Mas, vamos explicar que ameaça de morte é esta. Ele não está ameaçado de morte por assassinatos. Não está ameaçado de morte, não, por ter saído da Moda de Caju, não. Mas, porque está doente, extremamente gordo, com a chamada obesidade mórbida. Além de doente, correndo risco de morte. Ricardinho vai falar o que vem acontecendo com ele. Valéria Cavalcante, também cheia de mágoas e decepções, com a Banda Moda de Caju, resolve deixar a banda e quer falar no programa. Ricardinho, vamos falar primeiro da sua doença, que é a obesidade mórbida. É uma gordura com vários outros problemas de saúde, extremamente complicadores, que se a pessoa não tomar uma atitude, no caso dele, uma operação urgente de redução de estômago, para emagrecer muito, ele morre. Ricardinho, além de 140 quilos, quais são as doenças que você tem além? Hoje, o que mais está me prejudicando é a diabetes, né? Você, além de gordão, é diabético? Diabético, tenho... sou hipertenso também, né? Hipertenso? Hipertenso. Só a hipertensão já pode matar do coração ou do denâmico cerebral. A diabetes já leva a um monte de outros problemas. Gordo como é, e tem mais. Excesso de? Tenho... é... Tricerídeo, né? Tricerídeo, muito alto. É... ácido úrico. Ácido úrico, muito alto. Colesterol. Colesterol, muito alto. E... tem uma pinea do sono, né? A pinea do sono. Não consegue dormir, porque fica... Fica sufocado e acorda quantas vezes por noite? Em torno de seis vezes por noite. Dora mal. Fora a sede que dá. Muita sede. Vocês observaram aqui no... C21, eu bebi vários copos de água. Aqui fora do... Do ar. É... Muita sede. Sempre urinando bastante, né? De seis a sete vezes na noite. Acorda. Dorme muito mal. E dor de cabeça. Sempre à noite dá. Sempre à noite. Rouca pra caramba. Demais. Gente, ó, a gente tá rindo. O Ditor Ricardinho é um artista. É um cantor de grande qualidade. Mas ele é uma bomba relógio. Todos... Tudo que ele tem, qualquer médico diria, como já deve ter dito, opere-se urgente, urgente, urgente. Porque em qualquer momento você pode morrer. É uma bomba. Todos esses fatores juntos é uma bomba. Por que você... O que fez você se desencantar com a banda Noda de Caju e anunciar aqui que está saindo da Noda de Caju? Bem, de início, quero dizer assim que o Noda de Caju foi muito bom pra mim na minha trajetória como profissional. O que me fez de desencantar do Noda foram os próprios donos, os proprietários, o escritório, a falta de espírito com a gente mesmo, posso falar assim. A covardia diante dos fatos que serão relatados aqui e o abandono, né? Porque eu estou na banda há 12 anos, trabalhando entre trancos e barrancos. E aí chega o fim da picada, o final, né? Qual foi o fato que fez você dizer, não dá mais pra ficar na moda de Caju? Há seis anos eu venho precisando dessa operação. Operação de redução do estômago? Há seis anos. Eu não estava tão gordo como estou agora, mas eu vinha sentindo problemas, vinha sentindo necessidade dessa operação. Pra emagrecer? Pra emagrecer e vinha tentado de várias formas, fazendo regime, emagrecia alguns quilos e aí voltava, até por causa da necessidade mesmo, a vida da gente é muito louca. A gente vive na estrada e come comida boa, comida ruim e passa a engordar. Bem, aí você me disse que os donos da banda lhe prometeram como um presente por você ser um grande artista da banda, pagarem uma operação de redução do estômago pra você. A famosa bariáquia, né? E aí? E aí eles ficavam levando na barriga e forrando na barriga, dizendo, não, é hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã. E terminaram não dando. Não dando. Ele vai contar um fato incrível já, já. Depois que a gente falar da distribuidora cearense de óculos.